E mudando de assunto, neste fim de semana tem o tributo a Tim Maia no Clube Guaxpé. A Lara tem mais informações. E para quem quer apreciar uma boa música neste final de semana, aqui no Clube Guaxpé vai ter um tributo ao Tim Maia. Por isso nós viemos até o clube hoje para saber um pouco mais sobre esse evento. Seja bem-vindo ao Jornal TV Sur. Conta para a gente um pouco que dia que vai ser esse show e como que vai ser. Então, na verdade agora, que é no feriado de 15 de novembro, será então no caso no sábado, depois do feriado. E a gente espera ter um público legal, porque Tim Maia sempre foi... As músicas, o pessoal gosta bastante, é muito bem lembrado. A gente vê em todos os lugares que a gente vai e toca Tim Maia. E é um grande tributo. Esse rapaz que vem tocar aí, ele tem feito shows do Brasil inteiro. É um dos melhores cantores que faz o tributo a Tim Maia. Então a gente escolheu essa data para trazer. Vai ser um grande show, com certeza. Quem vier vai gostar, não tem dúvida. Vai ser nesse sábado a partir de que horas? Então, está já feito o nosso alvará para começar às 23 horas, no caso, né? 11 horas da noite. Pode entrar jovens a partir de 14 anos, acompanhado dos pais. A gente tirou um alvará, porque é um evento que também pode vir família, no caso, né? Então, tem para todo mundo. Os jovens de 14 para cima já podem estar vindo no show, que vai ser muito bem recebido aqui no clube. E para adquirir o ingresso, como que funciona? Qual que é o valor? Os ingressos estão a R$ 25,00, né? Na Banca Martins e aqui no Clube Boa Chupé. Até na hora do, no caso do show, vai estar vendendo o ingresso. E também, se quiser consultar no site do clube, está lá, pode vir, né? Falar com o pessoal. E vai ter gente atendendo até o horário do show aí para vender o ingresso para o pessoal. Mais uma coisa importante, os sócios, né? O sócio não paga. Quem quiser adquirir a mesa é R$ 80,00 para quatro pessoas. No caso, a única coisa que o sócio vai pagar, se quiser sentar, são as mesas, que no caso seria R$ 20,00 por pessoas. Mas não precisa de ingressos. O sócio entra na faixa. Uma oportunidade que não dá para perder, então, nesse final de semana prolongado. Com certeza. Vai ser um grande show. A expectativa é muito boa, né? Até mesmo porque é um feriado, o pessoal costuma vir para cá. E aí fica o convite para todo mundo que quiser ouvir uma boa música, né? É um tributo do Tim Maia. Realmente, o rapaz é muito bom. A gente consultou isso, viu que vale a pena. Então, venham para o clube que vai ser um grande show, com certeza. Muito obrigada pelas informações. Então, está aí a dica, né? Para você aproveitar esse final de semana, um tributo ao Tim Maia neste sábado. Não dá para perder, não é mesmo? Lara Silva para o Jornal TV Sul. Então, vamos lá.